Tribunal Regional Eleitoral faz recomendações a candidatos eleitores sobre o que pode e o que não pode ser feito neste segundo turno. Indústria catarinense cresce acima da média nacional. Ministério Público promove um curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária. E cerimônia marca a abertura da Oktoberfest Blumenau. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Os catarinenses voltam às urnas no dia 30 de outubro para votar no segundo turno. E o Tribunal Regional Eleitoral divulgou uma lista do que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral dessas próximas duas semanas. Confira. Santa Catarina tem mais de 5 milhões e 400 mil eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda, em geral, já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Continua proibida a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer a restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de um oitavo da página de jornal padrão e de um quarto da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até as 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também o de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e minitrios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à justiça eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esses candidatos legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos. E na rodada de entrevistas com os deputados estaduais que vão compor a próxima legislatura, nós vamos ver agora como estão as expectativas do jornalista Mário Mota, eleito pelo PSD com mais de 56 mil votos. Meus amigos da TVA, é um prazer muito grande poder conversar com vocês e com esses inúmeros telespectadores do Estado de Santa Catarina, através da TV Assembleia. A responsabilidade que os 56.363 votos me deram para que eu possa representá-los e os anseios de todos os demais habitantes deste Estado é muito grande. Eu, inicialmente, peço licença para agradecer a todos eles e aos que confiaram, mesmo não votando, na possibilidade de que nos fosse concedido um privilégio do mandato porque eu sempre entendi que um deputado estadual é muito menos que uma autoridade e muito mais um servidor público. O meu mandato será calcado sobre a minha plataforma básica de formação, que é educação. Mas eu não posso deixar a comunicação de lado, não tenho como me afastar de saúde, segurança pública, empreendedorismo, especialmente com micro e pequenas empresas, que constitui a maior base de empregos deste país e, certamente, a preparação dos jovens para o trabalho. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. É a primeira, eu espero, de uma série de oportunidades que vocês, certamente, concedem aos senhores deputados. E, repito, tentarei o máximo possível ser um servidor público e não uma autoridade. princípios e valores que eu trouxe nesses quase 40 anos de comunicação no Jornal do Almoço e na TV e no rádio e no Jornal em Santa Catarina, eu pretendo mantê-lo. Um abraço carinhoso a vocês. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver os dados da indústria catarinense que cresce acima da média nacional. A gente volta em Instantes. Voltamos com o TVA Notícias para falar sobre a indústria catarinense que cresce acima da média nacional. O setor da economia catarinense registrou o terceiro maior crescimento do país atrás somente da indústria do Pará e do Mato Grosso. Em julho, a produção industrial do Estado registrou alta de 1,9% em comparação ao mês anterior e representou a quarta expansão consecutiva. Os dados foram analisados pelo Observatório Fiesc. A indústria de Santa Catarina teve crescimento acima da média nacional neste ano. Segundo dados da Fiesc, o mês de julho registrou o aumento de 1,9% em comparação ao mês anterior. Isso representa a quarta expansão consecutiva. No período, o Estado ficou atrás apenas de Pará e do Mato Grosso. Isso representa diferentes fatores. O primeiro deles é um reflexo da atividade econômica brasileira que vem mostrando uma recuperação acima do esperado. Nesse primeiro semestre de 2022, a atividade econômica brasileira foi guiada principalmente pelo aumento no consumo das famílias e também por um crescimento no aumento dos investimentos. E o setor industrial de Santa Catarina acaba sendo protagonista para dar apoio para esse crescimento. Outro ponto importante é também parte das demandas que a gente sempre tem para o final de ano e também alguns eventos globais, como por exemplo a própria Copa do Mundo que estimula alguns setores específicos. Os setores de máquinas e equipamentos, produtos de borracha, material plástico e de veículos puxaram o desempenho da economia catarinense. Acho que é importante destacar papel e celulose, que é uma atividade que está aí dentro da parte, desde embalagens até a parte de papéis da indústria de produtos de cervejas, por exemplo, e também o próprio setor automotivo, que vem sofrendo muito desde 2020 por conta da pandemia, mas que em 2022 vem mostrando uma recuperação mais acelerada, tendo em vista a retomada do fluxo de pessoas nos centros urbanos e também a retomada da economia de uma forma geral. Essa elevação do setor industrial traz outra consequência positiva. O aumento da atividade industrial propiciou o crescimento do número de trabalhos, com mais de 22 mil vagas criadas no Estado. O Estado hoje já está vivendo uma situação de pleno emprego, mas a cada novo mês atualizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a gente continua vendo atividade econômica de Santa Catarina abrindo novos postos de trabalho. Então isso corrobora exatamente com esse cenário mais positivo para a economia do Estado e naturalmente para a manutenção e crescimento da renda da população catarinense. E a indústria alimentícia vai precisar se adaptar às novas regras de produção e comercialização de carne moída. Uma portaria do Ministério da Agricultura traz uma série de novas exigências para estabelecimentos e produtores sobre o registro e inspeção do produto. Eles terão prazo de um ano para se adequarem às condições. As mudanças foram apresentadas nesta semana e os principais pontos são embalagem imediatamente após a moagem. O peso máximo por embalagem de 1 kg. Proibida carne de origem de raspagem de ossos. Percentual de gordura deverá ser informado. Proibido o uso de carne industrial para a produção de carne moída. Carne moída resfriada em temperaturas entre 0 e 4 graus. Carne moída congelada deve ser mantida em temperatura de 12 graus negativos. E você já se perguntou para onde vai o seu dinheiro, aquele que você contribuiu por tantos impostos? Pois é, o Tribunal de Contas do Estado lançou uma ferramenta para ajudar você a encontrar a resposta para esse questionamento. Você sabia que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o TCE, te ajuda a compreender para onde vai o seu dinheiro que foi entregue ao governo do Estado em forma de impostos? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a necessidade de transparência na gestão das contas públicas, por meio de vários recursos. Dentre eles, a versão simplificada do parecer prévio das contas de governo. Nesta semana, o TCE de Santa Catarina disponibilizou a vigésima edição do programa Para Onde Vai o Seu Dinheiro, uma versão com linguagem acessível e inclusiva sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente à gestão dos recursos públicos realizados pelo governo do Estado em 2021. Com versões para celular e desktop, o objetivo é auxiliar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas apresentadas pelo governador. Educação, saúde, segurança pública, previdência e gestão fiscal são uma das informações que podem ser acessadas. O cidadão também pode conhecer como ocorre a prestação de contas e as fases de processo, além de ter um panorama do cenário econômico e social do Estado em 2021. Para ficar por dentro e saber para onde vai o seu dinheiro, acompanhe o site www.tcsc.tc.br. E a seguir, Ministério Público promove um curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária. Os detalhes depois do intervalo. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial dos Animais e para marcar a data, o Ministério Público de Santa Catarina promove um curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária. O evento ocorre nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, e já está com inscrições presenciais encerradas. Mas ainda é possível se inscrever para participar de forma online. Uma oportunidade para refletir sobre as relações entre os direitos dos animais e a saúde da população humana. Esta é a proposta do curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária que o Ministério Público de Santa Catarina realiza nesta sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O evento é alusivo ao Dia Mundial dos Animais, que foi celebrado em 4 de outubro. A programação do curso foi elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, coordenado pela promotora de justiça, Luciana Polli. Um dos grandes problemas é a questão do controle populacional de animais. Então, isso afeta a questão de saúde pública, a transmissão de doenças e também a questão de segurança. Por exemplo, uma reprodução sem um mínimo de acompanhamento do estado, do município, ocasiona acidentes, abandonos, situações de maus tratos e havendo um controle populacional mediante castração, mediante políticas de adoção, que é a recolocação de animais em novos lares, por meio, por exemplo, da realização de feiras periódicas de adoção, constante divulgação por meios de comunicação, a questão da educação e da guarda responsável. Afinal, ter um animal doméstico não é uma brincadeira, isso traz uma série de responsabilidades. O Ministério Público tem um grupo de trabalho que trata do tema. O curso vai debater a deficiência de políticas públicas adequadas para solucionar o problema. O que se compreende é que, embora os municípios tenham diversas obrigações em outras searas, educação, saúde, é possível estruturar uma política pública mínima. E, para isso, é mais necessário informação, planejamento, do que propriamente investimentos. Então, o objetivo do evento é transmitir essas informações e evitar até que os municípios planejem de maneira equivocada ou com estratégias equivocadas, para que façam de uma maneira certa, eficaz e com os gastos apenas os necessários. O curso vai ser realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e é aberto à comunidade. Entre os palestrantes estão profissionais do direito e médicos veterinários especialistas no tema, vindos de vários estados brasileiros. As inscrições são gratuitas. As vagas para participação presencial já foram preenchidas, mas é possível se inscrever para participação online. Haverá emissão de certificado para todos os participantes. Para se inscrever, é só acessar o site do Ministério Público de Santa Catarina. E neste mês de outubro, as atenções se voltam para Blumenau, que realiza a Oktoberfest. A cerimônia de abertura ocorreu na noite de ontem e reuniu moradores e turistas na Vila Germânica em clima de reencontro após dois anos sem a festividade. Uma das cidades mais alemãs de Santa Catarina está em festa. O clima agradável durante a noite e a animação deram um tom especial ao primeiro dia da 37ª Oktoberfest. A emoção tomou conta de Blumenau, no Vale do Itajaí. Após dois anos sem evento devido à pandemia da Covid-19, a abertura oficial contou com o desfile e recebeu muitas apresentações musicais que embalaram os visitantes. Passamos por grandes desafios lá em 2020. Não imaginávamos que ia demorar tanto, mas aqui depois de quase mil dias, de três anos, dois anos de ausência, mas somando tudo, são quase mil dias, a gente vê esse público animado, feliz, vimos que cumprimos o nosso dever e ao mesmo tempo podemos propiciar essa união e essa característica que é o que a Oktoberfest oferece. O que nós vimos hoje aqui é o que representa o povo dentro da Vila Germânica, celebrando essa 37ª edição. Isso aqui se diz por tudo. Ela celebra a nossa cultura, celebra tudo aquilo que a Oktoberfest representa para nós, mas é uma festa para o turista, mas fundamentalmente para nós, blumenauenses. A retomada dos eventos, não é isso? Retomada a grande estilo, em grande estilo aqui em Santa Catarina, em Blumenau. Um evento como esse que serve como referência para o Brasil e o mundo, não é isso? Um grande evento e pode ter certeza que estamos voltando com tudo. É um caminho de continuidade. A festa aqui está linda, uma festa em família e pode ter certeza que esse ano teremos muito mais visitantes do que nos outros anos. Quem saiu de casa para prestigiar a primeira noite de Oktoberfest não se arrependeu. Foi uma emoção muito grande, é muito bom estar de volta, é muito bom. Cara, muito emocionante. Fazia muito tempo, vamos lá, na alegria. Valeu. Muito bom. Tudo de bom, 2022, outubre. Vamos aproveitar todos os dias. Vem com a gente, blumenau. Uh! Ai, muito legal. Assim, eu não vi a hora de chegar o desfile. Nós fomos de Gasmar, viemos para festejar com todo mundo. Muito, muito legal mesmo. Olha, muito feliz a população de Blumenau, sempre está na rua. Muito legal, todo mundo feliz. E quem quiser vir, aproveita a Oktoberfest. E ainda falando em festas de outubro, começa hoje a 34ª edição da Marejada. Uma festa típica portuguesa que acontece em Itajaí, no litoral norte. Serão 18 dias de programação, contando com muitas apresentações culturais, música e comida típica. E hoje também começa a 35ª edição da Fena Reco, em Brusque. A famosa festa do Marreco deve seguir até o dia 16. E o TVL Notícias fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVL. Uma boa noite para você. E o TVL Notícias fica por aqui.